Hoje acordei com saudades de um sorriso teu De tu ter junto de mim a dizer que o teu mundo sou eu Sinto falta do teu toque, do teu cheiro, do teu jeito Sinto falta de um abraço, do teu corpo bem junto do meu Tenho saudades de ti, saudades de nós E de todos os momentos que temos a sós Recordo as madrugadas em que paramos o tempo Onde tudo é perfeito, onde tudo é intenso Então, não vais, fica mais um pouco, não vais Tu não vais embora e fica durante uns anos É que a nossa vida já faz parte dos meus planos Parte dos meus planos esta saudade de ti Este fogo que me acende e que arde só por ti Por isso não estranhes este meu desejo A vida vale a pena nem que seja por um beijo E se por acaso te beijar mais do que o normal Amor sabes que é obrigação conjugal Então, não vais, não vais Fica mais um pouco, não vais Então fica comigo, fica no nosso mundo Para mim o mais importante és tu acima de tudo És tudo o que eu preciso, tu és tudo o que eu quero Um dia sem ti, meu bem, eu desespero É que esse teu abraço para mim já é morada É o meu porto de abrigo, é onde eu me sinto em casa Então não vais embora, nosso mundo é o nosso abrigo Dá-me um abraço, dá-me um sorriso Então não vais Fica mais um pouco, não vais 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 Vamos lá.